Estão a dilapidar o país? Estão a roubar no país? Não para o bem-estar social das pessoas. Quando eu disse que não quero coluno para tirar as minhas erguésias. Jovem, para tu mandares dinheiro para Portugal, para eu educar um filho em Portugal, tu dançavas para tirar dinheiro aqui para pagares o teu filho em Portugal. E hoje tiram os dinheiros para fora para alimentar mulheres que andam com eles. Essas miúdas que sobem ao poder, que andam com elas lá fora. Depositam os dinheiros lá nos paraísos e nós estamos a sofrer. Portanto, o Donald Trump tem razão. Hoje temos um chinês que nem sequer sabe falar a língua, nem sequer entende. Viu a reportagem que vocês fizeram? É justo aquilo? Não acha que o Trump tem razão? Por que a gente não diz que o nosso coluno é o chinês agora? Não é o chinês que me queimou com óleo? Já viste o coluno queimar com óleo português? Portanto, não faça essas perguntas, porque levantamos a dor dos nós que somos idosos. Vamos agora, senhor.